Durante a Expo Engar, a secretária lá da Paraíba veio a Maringá e colocou ali um projeto à disposição da Sociedade Rural de Maringá para eles fazerem a maior festa junina do sul do Brasil. E aí a presidente Amarim Iraclés falou, nós vamos fazer. E aí chegou a hora de fazer a festa junina na Sociedade Rural. Vamos ver como é que está sendo montado lá. Diz que vai ser a maior festa junina do sul do Brasil. Será? Coloca no ar. Flores, feno, bonecas de pano, fogueiras e muitas bandeirinhas para todos os lados. Essa grande festa junina que está sendo preparada é o primeiro evento rural Maringá Junino, feito pela Sociedade Rural de Maringá no pavilhão de indústria e comércio do Parque de Exposições da cidade. Serão quatro dias de muita gastronomia e música típica. Até um palco 360 graus foi montado pela organização. O objetivo é se somar aos eventos que já acontecem, como a festa do Seu Zico Borg, o que as escolas fazem. Inclusive, muitas delas realizam eventos aqui dentro do parque. E a gente abrir e somar para que Maringá tenha mais um ativo turístico, fora Espoingá, Natal Encantado, os festejos juninos também possam acontecer ao longo do período, crescer e a gente poder movimentar esse setor, que é tão importante para a economia, que é o trade de turismo e eventos. O intuito com o evento é levar a todos que vão participar a alegria das festas de São João, com as brincadeiras simples que tanto marcam essa época do ano. Além de um parquinho de diversões para crianças, aqui vai ter até a ponte Passou Casou, para quem está em busca de atar de vez aquele relacionamento. Além da ponte, uma outra atração que será montada aqui perto é a Fonte dos Desejos, onde as pessoas poderão jogar uma moeda fazendo um pedido. Além de manter a confiança de que o pedido será realizado, a fonte ainda tem um cunho social. Isso porque todas as moedas jogadas aqui serão doadas depois para uma entidade de Maringá. Quem vier até o Maringá Rural Junino e quiser, também poderá doar roupas para a campanha do agasalho. Nós estamos pedindo que quem se sentir à vontade dentro desse projeto da campanha, trazer uma calça, um agasalho, um meia, um cachecol, enfim, aquilo que possa aquecer as pessoas, trago, a gente vai ter ali na entrada um espaço para você fazer as suas doações. E é isso, o evento ele é para a comunidade e com esse cunho. Também social, não obrigatório. Mas a gente entende que todos nós temos alguma coisa a mais para dar e doar para alguém. Então também o evento tem a sua parte solidária. O objetivo é tornar o evento junino o maior do sul do Brasil. Além do pau de sebo, fogueira, correio elegante e muito forró, também haverão por aqui concursos de dança que estão com as inscrições abertas no site do evento. O primeiro Maringá Rural Junino vai acontecer na quinta-feira, dia 22, a partir das 7 horas da noite. Na sexta e no sábado, dias 23 e 24, durante a tarde e a noite. E no domingo, dia 25, a partir das 10 horas da manhã, com uma missa sertaneja e um almoço nordestino. O objetivo aqui é trazer a cultura, as nossas apresentações de palco que vai acontecendo dia 22, a noite que vai ser a abertura, na sexta-feira à tarde com o baile caipira voltado para as pessoas da melhor idade. A noite é trazer a quadrilha, os festejos, aquilo que encanta. O que você vai numa festa junina? Comer, beber e ouvir a música de raiz, a música caipira? Tá aí a presidente falando, eu acho que vai ser uma festa junina boa, hein? É lá no pavilhão Azuna, onde na Espoengá fica ali a parte do comércio, né? Mas rapaz, eu vi o Célio do Yuppie Park, até os brinquedos do Yuppie Park, os menorzinhos, o Célio montou ali. Eu acho que também tem a parceria, né? O pessoal do som, será que é o pessoal que faz o som da Espoengá ou não? Olha lá, botaram uns telão lá, bem no meio do pavilhão ali. Pelo jeito vai ser um festão mesmo. Então, para você, vai começar. Diz o pessoal que vai ser a maior festa junina do Brasil. Sim, então vai, será que vai? Vamos ver, aparentemente seria pela montagem aí a maior festa junina do Brasil. Então, tá aí, é no parque de exposição.